Música Vice-Presidente de Câmara do Comércio e Indústria Timor-Leste, Assunto Agricultura, Rui Castro, Rato Aquestão, e o programa Grande Entrevista, Nebe Halau e Estúdio 2GMN TV, Bebora Dili, Segunda. Tui Rui Castro, Programa Sexta Básica, Contribuímos, Folinsa Sansai e Timor-Leste. O programa Sexta Básica, Contribuímos, Folinsa Sansai, Diretor de Pesquisa, Associação Tane Consumidor, Orlando Guterres, se reconhece que o programa Sexta Básica foi impacto para Folinsa Sans e Mercado. Eu concordo com o Vice-Presidente de Câmara do Comércio, que disse que o programa Sexta Básica é o oitavo governo do programa Sexta Básica, para a recuperação econômica. Apesar do programa Sexta Básica é o que ele responde com o Executivo de Câmara do Comércio, 2 dólares e 70 céntimos, quer dizer, a moça impacta o bote, então, o moço de cesta básica, tendência a produzir uma produção, uma folha, uma casa, uma casa. Se fosse importador, se fosse cesta básica, se fosse 20 quilos, se fosse 14 dólares e 75 céntimos, se fosse mais caro. Quando o moço de cesta básica, o preço de 20 quilos, se fosse agora, se fosse 12 dólares e 75 céntimos. Se fosse pesquisar, se fosse cesta básica, se fosse 18 quilos, se fosse 13 dólares e 50 céntimos. Então, quer dizer, o impacto bote vai ser no mercado. Além da pesquisadora russa, a Organização Não-Governmental Lahomotuk, o governo Atubuka Solução, onde já sai produção a i-ran e harai-laram, não é labeli sai dependente para o produto importado. A crise da i-ran não é a crise que não é afeta para a emoção, então é a crise da humanidade. A crise da humanidade, então a solução não é, não é, mas cada uma cair, cada emoção tem que assumir a responsabilidade para produzir a i-ran para a sirene moris, sirene cidade. Isso é dependente do governo, dependente do produtor, se fosse mais auxiliado, e a Índia, e a Tailândia, e a Indonésia, que fazem isso, mas isso tem que assumir. A aumenta a produção, não é, mas diversifica a i-ran. E a loja no supermercado cira, fós o quilograma roa no rizinho lima, ne be antes ne ho folim dolar sanolo rizinho lima, ne da unha saiba dolar sanolo rizinho hito centavos hito no lorizinho lima, to dolar sanolo rizinho gualo. Ne fós o quilograma roa nolo, ne be antes ne ho folim dolar sanolo rizinho tolo, ne da unha saiba dolar sanolo rizinho lima centavos lima nolo. Laura Chaber, Tomás Suárez, Giamén.